Tomar foi um dos conselhos de Portugal que registou uma maior adesão à greve dos professores nesta quarta-feira. A indicação foi avançada, precisamente na cidade do Nabão, por Mário Nogueira, da FENPROF, dirigente que não escondeu a satisfação por estes números, mais ainda quando ele próprio é natural de tomar. Esteve assim em causa uma adesão de 99%, ou seja, apenas dois docentes tiveram em funções letivas em todo o conselho. O grupamento Templários e o Nuno de Santa Maria juntaram-se num desfile até à Praça da República, ocasião em que dezenas de professores ouviram Mário Nogueira e com ele deixaram claro que não irão ceder nas reivindicações ao Ministério da Educação. No final, em exclusivo para a ERTE, Mário Nogueira recordou aquilo que está em causa. Este tempo foi um bocado também para falar com os colegas sobre o que está a acontecer, isto no fundo acaba por ser um plenário, portanto nós não estamos apenas aqui a vir dizer que temos que fazer a luta, a luta pela luta, e tanto é a luta, a luta pela luta não leva a nada, a luta, em nossa opinião, é sempre um meio, e até costumamos dizer que a melhor luta é aquela que não é preciso fazer, mas quando é preciso fazer ela tem que ser como está a ser hoje e que é em tomar, com dois professores apenas a trabalhar no Conselho inteiro, 99% de adesão, é uma grande luta. E aquilo que viemos foi dizer aos colegas precisamente que é essa a nossa obrigação, o que é que se passa na negociação, o que é que se está a passar em relação às propostas do Ministério, que propostas alternativas temos, e foi isso em relação aos concursos, dizendo, como já se sabe, que há aqui linhas que para nós não serão pisadas, a vinculação de professores 10.500 é um bom número, mas não pode deixar de fora quem tem 18 ou 19 ou 20 anos de serviço vinculando quem tem 4, os que têm 4 devem vincular, claro, mas os outros não podem ficar de fora, que não podem, por exemplo, reduzindo o tamanho dos QZPs, as áreas dos QZPs, das quadros de zona pedagógica, transformarem os professores que já são efetivos nas escolas há alguns, há décadas, agora terem de ir fazer o seu horário, computar o seu horário, fazer horas, as escolas, que às vezes são a muitos quilómetros umas às outras, noutros concelhos, terem que ir ao Entroncamento, a Torres Novas, a Orem, não podem fazer isso, porque as pessoas já têm essa estabilidade que lhes foi dada e, portanto, através de concursos, isso são, talvez, os dois aspectos mais complicados aqui na parte dos concursos, depois há outros, tem a ver com os salários dos contratados e outros aspectos, mas, digamos, estes dois são os grosso, o grosso, ou os principais desta matéria, depois dizer também que em relação aos professores, meu amigo, pá, isto é como tudo, quer dizer, nós não estamos a pedir nem uma carreira nova, melhor, nem uma carreira mais bem paga, nem bonificações de tempo de serviço, nós só estamos a dizer uma coisa tão simples como esta, quem trabalha tem direito a que os dias que trabalhou lhes sejam considerados e, portanto, como é na Madeira, como é nos Açores, aos professores, como é na maior parte das outras profissões da administração pública, o seu primeiro-ministro diz que não, porque, na verdade, o que se conta lá não é o tempo, são os pontos, mas cada ponto corresponde a tempo e, portanto, os pontos aqui, como não é por pontos, é o tempo e, por isso, a contagem integral de tempo de serviço. O fim das vagas que já estão a travar, a impedir 6 mil professores, 5.787, de progredirem e, não só isso, mas a tirar-lhes ainda mais tempo de serviço porque o tempo de espera é pura e simplesmente eliminado, não podemos aceitar isso. A questão da precariedade, bom, que eu já falei, portanto, temos hoje mais de 10 mil professores com 10 e mais anos de serviço precários no primeiro escalão de carreira, exemplo de qualquer tipo de progressão, depois temos os problemas dos abusos nos horários de trabalho, as pessoas não trabalham 35 horas, isso é o que diz a lei, têm cerca de 50 horas por semana, semanas que têm mais, outras que têm menos, mas a média será isso. Há aposentação, as pessoas hoje precisam de trabalhar 46, 47 anos de serviço numa profissão tão desgastante para se poderem aposentar, a mobilidade por doença em que foram impedidos milhares de professores com situações oncológicas gravíssimas, alguns até já tendo falecido, entretanto, e outros, não só oncológicos, mas também doenças incapacitantes reconhecidas por atestados multiusos e em que foi desnegada a aproximação do local tratamento ou a aproximação da família que os acompanha, problemas de professores que, sendo professores, são contratados com outra qualidade e, portanto, técnicos realizados que não são e sendo desnegado o tempo de serviço como professores, enfim, são muitas coisas. Nós, no início da legislatura, para além dos concursos, apresentámos ao Ministro da Educação aquilo a que chamámos de um projeto de protocolo negocial para a legislatura. Nós temos consciência que os problemas que afetam os professores não se resolvem de hoje para amanhã, nem de um ano para o outro e, por isso, pusemos para a legislatura, faseadamente. Vamos determinar, estabelecer prioridades e, dentro de cada uma até, nas que poderão ter um custo mais elevado, vamos estabelecer prazos, faseamentos, como acontece, por exemplo, no tempo de serviço da Madeira e Açores. O Sr. Ministro não quis saber no início, depois voltámos a reunir em Agosto, disse que eram férias que eram em Setembro, em Setembro disse que faltava o Orçamento, que era depois, em Novembro, depois do Orçamento, atirou para depois do Natal e o certo é que continuá ali a tentar dar música e, em vez de resolver os problemas. E, enquanto o Sr. Ministro achar que o que deve é dar música e não resolver problemas, nós não precisamos de um músico no Ministério, precisamos é mesmo de um Ministro. E, portanto, é isso que nos leva aqui a esta luta. Amanhã, no Ministério, uma vez mais, iremos ver o que é que tem para nos apresentar, na medida que a reunião é amanhã e, até este momento, não nos enviaram projeto nenhum novo, se calhar será amanhã, logo veremos. E a luta continua. Os professores estão fartinhos de serem desrespeitados, estão fartinhos de serem desconsiderados, estão fartinhos de assistir a esta saída de professores da profissão, a esta falta de professores na profissão. Os jovens a não querem ser professores, os jovens professores a abandonarem a profissão, os mais antigos a aposentarem-se, o número de não profissionalizados a aumentar nas escolas, o número de alunos sem professores todos a aumentar nas escolas e, irresponsavelmente, o Governo a não fazer o que tem que fazer, porque o que tem que fazer é simples, é valorizar a profissão. E, como eu disse, não é valorizar criando salários novos e coisas desse tipo, é resolvendo os problemas. O Sr. Ministro gosta muito de dizer, o Sr. Primeiro-Ministro, ainda ontem dizia, quer acabar com os professores com a casa às costas. É verdade, mas não lhes quer dar uma casa, nem os quer aproximar de casa para deixarem nadar com a casa às costas. Quer lhes dar uma tenda de campismo para irem para o Algarve, os de Braga e para 400 e 500 quilómetros de casa, acamparem, porque não é lá a sua residência. E isso nós não aceitamos. E, portanto, esta força toda que hoje tomar deu aqui à luta com 99% de adesão, mas que, no fundo, com esse valor ao próximo dele, tem sido assim em todo o lado, eu acho que um governo que ignore isto é um governo que está, neste caso, contra os professores. E é isso que nós estamos a ter.